E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Estamos hoje aqui para demonstrar esta relíquia Del Rey GLX 1987, 100% original, com 8 mil e poucos quilômetros rodados. Para quem não me conhece, meu nome é Els, trabalho com vendas de carro. Toda vida que venho postar fotos para anúncio, aproveito para fazer um pequeno vídeo de carro. Só que esse daqui eu estou fazendo mesmo só uma demonstração para quem gosta de carros antigos, com pouca quilômetros, 100% original. Então, vamos ao vídeo? Então pessoal, que a relíquia Faróis originais, faróis neblinas originais, detalhes do para-choque. Para-brisa aqui original, selozinho das revisões, o detalhe aqui, cromado aqui, na moldura do para-brisa. Retrovisor original. Vocês podem ver, ó, vidro aqui com o símbolo da Ford. Ó, detalhe do friso, nas portas. Maçaneta. Detalhe do cromado aqui, ó, nas molduras. Olha o para-choque, traseiro. Lanternas. Adesivo aqui, ó, Del Rey GLX. Onde era autorizada da Ford, na época, onde ele foi comprado. Ford. Ford. Ford aqui também, ó. Antena retrato. Escalotas. Mostrar aqui o porta-malas dele. Ó, porta-malas, ó. Escravosinho, tudo de fábrica, ó. Parafuso aqui, ó. A tampa do porta-malas. Olha lá, selo. Olha o lastro. Todo 100%. Olha. Tem marca de chave nos parafusos, nada, nada. Mostrar ali o motor. Ó, tampa da caixa de fusíveis, ó. Etiquetazinha da Ford com o número do chassi, ó. Deslongarindo ali. O estado do motor. Motor CHT, algo. Ao estado do radiador. Os adesivos ainda, a recomendação dos lubrificantes, ó. Bateria Moura. Reservatório de água, ó. Original da Ford aqui, ó. Escravosinho de fábrica. Adesivos aqui, ó. Olha a tampa aqui, ó. Simulando da Ford. Sistema de partida a frio. O adesivo aqui, ainda original. Vamos mostrar ali agora a parte interna. O forro de porta. Todo original. Todos os detalhes, ó. De fábrica. Uma parte aqui, do cartete aqui. A luz. Controle aqui dos retrovisores. Maçanetas. Estufamento. Parte ali dos alto-falantes. Olha o forro de teto. Olha o forro de teto. O carpete dele. Compartimento aqui do triângulo. Olha o estufamento. Olha o volante, pessoal. 100% original. Nunca foi trocado nada. Simbolozinho da Ford aqui, ó. Olha o painel. Quilometragem, 8.019 quilômetros rodados. Os botões, tudo inteiro. Olha o som. Quebra-sola. Quebra-sola. Original. Relógio. Tudo, tudo, tudo original. A chave. Original. Vamos testar aqui essa relíquia aqui um pouquinho. Na estrada. Então, pessoal. Como eu falei aqui. É um Del Rey GLX. 1987. 8.019 quilômetros rodados. Originais. Para lembrar, esse carro aqui tem placa preta, viu? Já é feito a vistoria para receber a placa preta. Então, pessoal. Nós estamos localizados aqui em Guaraciaba do Norte. A 300 quilômetros de Fortaleza Capital. Para quem não me conhece, meu nome é Elcio. Eu trabalho com vendas de carros. Vendo para algumas lojas parceiro. Esse carro aqui foi liberado aqui pelo dono. Para eu poder fazer esse vídeo aqui para o YouTube. Certo? O dono aqui tem loja de caminhões, picapes. Betânia Veículos. Temos loja em Guaraciaba do Norte. Tianguá e Parnaíba. Certo? Eu vou deixar na descrição aí meu Instagram. Qualquer dúvida. Certo? Não sei dizer se esse carro aqui é para venda. Certo? Ele liberou aqui para me fazer o vídeo aqui para o YouTube. Mas não falou se era para venda. Mas... Se alguém depois quiser tirar alguma dúvida aí. Manda aí uma mensagem aí. Que logo que a gente puder a gente responde. Ok? Pessoal. E como eu falei. Tem outros vídeos aí no canal de apresentação de carros a venda. Certo? E de vez em quando vou fazer aqui de carros aqui. Relíquia, né? Carros antigos com pouca quilometragem. Carro sendo original. Certo? Mas no canal tem outros vídeos de carro a venda. Logo mais eu estou fazendo outros vídeos. Ok? Então pessoal. Como eu falei. Carro 100% original. Del Rey GLX. É com... 8 mil quilômetros rodada. Essa média, né? 100% original. Muita gente gosta de ver vídeo de carro antigo, né? Então eu estou postando alguns de carro antigo aqui do colecionador. Ok? Então pessoal. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.